Mensagem, ligação, áudio, foto, vídeo, rede social. É tanta coisa dentro desse aparelho que andar por aí distraído é quase inevitável. Um convite aos acidentes. E aí o trânsito parou. E de repente, pá. Cabeçada na placa, cara. Vou o celular pro lado e eu esparramei no chão. Olhar o celular e olhar o carro não dá tempo. Trocando mensagem com alguém, empolgado. Olhei pro celular e quando pá. Aí vem a bicicleta e bate na perna. A distração da Ivana com o telefone quase incendiou o quarto. Ela colocou a chapinha de cabelo pra esquentar aqui e saiu pra responder as mensagens do celular. Voltou 20 minutos depois só porque sentiu o cheiro de queimado. O aparelho superaqueceu, entrou em curto e pegou fogo. Eu fiquei desesperada, não sabia nem o que fazer. Ela conta que é totalmente dependente do celular. Faz selfies o dia todo em qualquer situação. Não largo o aparelho pra nada. Pra se comunicar com a minha família lá no Ceará, pra falar com as minhas amigas sobre trabalho, pra fazer selfie, falar nas redes sociais. O uso inconsciente e exagerado do celular tem colocado as pessoas em risco. Veja essa jovem que está se preparando para uma selfie. Ela não percebe que os homens na moto são criminosos. Fica entretida e só para quando o amigo acaba com a brincadeira. O arrastão logo se aproxima. Em Minas Gerais, o homem não desgruda das mensagens nem quando seus colegas estão sendo vítimas de um assalto. Ele demora a perceber. Depois, ainda dá risada da situação. No Panamá, um flagrante ainda mais assustador. A mulher cai da varanda quando tirava uma foto. Um estudo da Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos aponta que 259 pessoas morreram entre 2011 e 2017 em acidentes relacionados a selfies. Para muitas pessoas, a vida real está mais direcionada hoje ao campo virtual do que ao contexto real, onde ela se coloca em risco, porque o foco da atenção está ligado a um contexto virtual e não mais ao campo real.